Pai do Senhor mais uma vez, igreja, glória e o nome santo de Jesus Cristo, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amada igreja, eu quero pegar duas histórias da Bíblia para falar de angústia, de ansiedade, de medo. Eu vou pegar a história de um momento de muita angústia de dois reis de Israel. Vamos para o primeiro rei, em segunda crônicas, capítulo de número 20. Vamos ver um pouquinho sobre o rei Josafá. Segunda crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome de Jesus. Grande e poderoso é o nosso Deus. Segunda crônicas, capítulo 20. Quero pegar o versículo 3. É uma história conhecida, a igreja conhece, o povo de Deus conhece essa palavra. Essa palavra diz assim, Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. Aqui só esse versículo, porque é uma história muito conhecida. Agora nós vamos para Isaías, capítulo 37. Isaías 37. Outro rei que passava por uma dificuldade grande. Isaías, capítulo 37, versículo 1. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco grosseiro, e entrou na casa do Senhor. Só até aqui. Aqui nós temos dois reis ameaçados por inimigos terríveis, exércitos poderosos, cercando ele. E eles buscaram a quem? A Deus. Nós estamos falando de depressão, de angústia, de ansiedade, de pânico, de todo tipo de medo que cerca a cada um de nós. Não há ninguém aqui que nunca tenha tido medo assim. Todos aqui já passaram por isso. Alguns podem até estar passando por um momento assim. De ter medo do futuro. De ter medo dos compromissos até. De ter medo das mais diversas situações da vida. E eu quero pegar esses dois reis, mas a Bíblia está cheia de exemplos assim. De homens que na hora da angústia e na hora do medo, eles foram em busca de Deus. E ouviu de Deus palavras de conforto. O rei Josafá ouviu o que está escrito em 2 Cronicas 17. Deus dizendo para ele, nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. E o rei Ezequias, cercado por Sennacherib e seu poderoso exército, ouviu da boca do profeta Isaías, Deus dizendo, Sobre Jerusalém, ele não lança uma flecha sequer. Você imagine aí, 200 mil homens cercando a cidade. Imagine quantas mil flechas havia à disposição daquele exército. Quantas mil lanças. Quantos mil carros de guerra. E Deus dizer, ele não lança uma flecha. Porque eu não deixo. Olha quando você busca a providência de Deus. O que acontece com as pessoas que enfrentam crises na vida, que não tem Deus, é sofrerem sozinhas. Sem esperança. É acreditar em muitas coisas. Algumas delas até procura feiticeiro, macumbeiro. Procura cartumante. Procura quem joga tarô. Procura tudo no mundo. E está aí, aqui em Moçoró está cheio de propaganda nos muros, nos postos e tal, não está? Anunciando cartumante, anunciando os trabalhos que Deus repudia e abomina. E algumas pessoas correm para essas pessoas. Que nem elas têm condição de fazer nada por elas mesmas. A prova é que a maioria vive uma vida miserável e desgraçada. Você já prestou atenção? Que quem mexe com magia negra tem uma vida desgraçada, miserável. Sabe por quê? Porque trabalham para Satanás. Só quem vive e trabalha para Deus é abençoado. Só para quem busca Deus é que conta com o exército celestial a seu favor. Só quem busca Deus é sabe que sairá vencedor na batalha. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo na sua vida. Se você fizer como Josafá. Buscar fazer jejum, orar. Buscar a face do Senhor. Se você fizer como Ezequias, que pegou as cartas de ameaça de Sennacherib e levou para o templo e colocou diante de Deus. Só vai acontecer uma coisa. Deus vai decretar a sua vitória. Não tem que ele derrote. Deus vai lhe dar vitória. Por acaso existe alguém mais poderoso do que Deus? Existe alguém que pode revogar um decreto dele? Existe alguém que pode impedir Deus de fazer alguma coisa por você? Não há ninguém. Quantas pessoas você conhece que foram curadas de câncer? Quantas pessoas você conhece que foram curadas apenas com uma oração? Quantas? Eu conheço centenas de pessoas que foram curadas com oração. Nós estamos aqui com a família do irmão Carlinhos, da irmã Deite. A irmã Daniela e sua filhinha que vieram de Agrestina nos visitar. É bem a terceira vez já, né? Terceira vez que vem aqui nos ver. Há pouco tempo atrás, eles saíram de Agrestina para Caruaru. Uma pessoa saiu da mão, entrou na contramão, bateu de frente o carro dele. Foi uma colisão frontal que o carro dele deu perda total. Uma caminhonete. Deu perda total. Sofreram pequenos danos, a filha dele machucou um pouquinho. Mas não tiveram nada grave. Receberam o carro, o seguro pagou o carro. Deus deu um livramento grande a eles. E eles sabem que naquele dia o Senhor disse, não vai acontecer nada. Porque com o crente pode até acontecer, mas Deus não deixa o crente ser ferido. Deus não deixa o crente ser machucado. Nós sabemos disso, irmãos. E se acontecer alguma coisa com o crente, é um trabalhar de Deus. Tudo que acontece com o crente, o crente pensa que é ruim. Mas a palavra de Deus em Romanos 8, 28 vai dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O nosso Deus é especialista em pegar o que não presta e transformar no que é bom. Em pegar fracasso e fazer virar sucesso. Essa é a especialidade de Deus. Você viu o que aconteceu com o rei Ezequias? Todo o exército não veio fazer nada mais nem nada menos do que abençoar ele. Josafá passou quatro dias recolhendo os despojos. Sabe o que eram os despojos? Era a alimentação que aquele exército trazia. Eram seus cavalos, suas armas. Era o ouro, prata que eles traziam para pagar o seu exército. Eles foram derrotados. E ainda Josafá recebeu uma grande riqueza que passou quatro dias transportando. Tamanho era a riqueza. Essa palavra é para dizer para você que pode estar triste. Às vezes você pode dizer, estou entrando em depressão. E o recado de Deus hoje é, se prostre diante de mim que eu te ergo para vencer. Eu te levanto para vencer. Eu te levanto para viver vitórias na sua vida. Não existe crente fracassado. Se o crente está sendo fracassado é porque ele não buscou aquele que transforma fracasso em sucesso. Todo crente é abençoado por Deus, irmãos. Nós somos felizes até na hora das lágrimas de angústia. Quando nós oramos, gritamos e fazemos igual esse rei fez. O rei pegou as cartas, chegou lá e colocou. Senhor, está aqui. Aqui eles estão dizendo, pai, que nós vamos ser humilhados. Estão dizendo, pai, que a gente vai beber a nossa urina, comer as nossas fezes. Está dizendo aqui que vai destruir o teu templo. Mas o rei Ezequias disse, Deus, por onde Sennacherib passou, ele destruiu os exércitos, ele depôs os reis, ele destruiu tudo. Mas o Deus daquele povo era Deus de pau, era Deus de bronze. Mas tu és o Deus vivo de Israel. Sabe qual foi a resposta de Deus? Ele não mexeu com você, ele mexeu, foi comigo. Deixa ele comigo. Deus humilhou tanto esse rei Sennacherib, que ele, além de bater em retirada, ele voltou lá para a sua terra. E lá ele foi morto na presença do rei, do Deus dele, se chamava Iom, morto por dois filhos dele. Um segurou e o outro sangrou. Era Deus dizendo, está teu Deus aí, vê se teu Deus te defende agora da morte. Vê se teu Deus te dá o livramento como eu dei ao meu povo de Israel. Então, crente que busca a Deus, não passa por esses fracassos. Eu tenho aqui, na igreja, várias pessoas que já viveram situação de angústia, mas que buscaram a Deus e tiveram a providência de Deus. Só quem já viveu a providência, levante a mãozinha. Olha quanta gente glorificando a Deus, dizendo, eu já, eu já vivi a providência de Deus. Eu já vi Deus me dar livramentos, eu já vi Deus decretar minha vitória. Quando eu pensei que ia perder, Deus me fez vencedor. É assim que Deus faz. Às vezes, a nossa derrota já está sendo anunciada. Já tem gente dizendo que não vai dar certo. Já tem gente dizendo que você vai fracassar. Já tem gente dizendo que você não vai conseguir. Tem gente dizendo que você não vai terminar a sua casa. Tem gente dizendo que seu filho não sai das drogas. Que seu marido não deixa de ser um prostituto. Que ele não volta para casa. Mas hoje, nesse culto, eu estou aqui para dizer que a história vai mudar. Que o inimigo vai recuar. Que Deus vai mandar Satanás, seus anjos, seus asseclas, baterem todos em retirada. Basta tão somente você se postar, como Josafá e Ezequias se postou. Diante de Deus, dizendo para Deus, eu creio, Senhor. Eu creio, Pai. Aleluia. A irmã que veio hoje de Teresina, estava contando lá na hora do café da manhã na fazenda. Contando que a filha dela era doente. Não tinha cura. Ela pediu para mim fazer uma oração. Eu fiz à distância e a menina foi curada. Quantas pessoas foram curadas numa oração? Pastor Chico, é porque o Senhor tem moral com Deus. Não, meu irmão. Quando Deus disse, imporão as mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. É uma autoridade que Ele deu a todo crente. Todo crente tem essa autoridade de impor as mãos. E dizer, em nome de Jesus Cristo, eu estou agora pedindo a sua cura. Estou pedindo que Deus te liberte, que Deus te abençoe. Muita gente pensa que é só presbítero, que é só evangelista, que é só pastor. Tem pastor que só Ele quer usar o azeite. Parece até que Ele é mais santo do que os outros. Não, irmão. Todo crente tem esse poder. Porque Deus disse que nós somos geração eleita. Povo santo adquirido com o sacrifício de Jesus Cristo. A única coisa que Deus quer é que você compreenda que Ele é a solução da sua vida. Se você veio hoje aqui para ouvir uma palavra de vitória, você está ouvindo. E vai sair daqui com o decreto da sua vitória. Vai sair daqui ciente de que Deus já está decretando a sua vitória. Porque você vai entregar nas mãos dEle, a sua situação, o seu problema. Eu me recordo bem que eu travei uma batalha judicial contra um homem muito poderoso. Ele já faleceu. Esse homem era suplente de senador, era um homem rico. E ele disse, eu tenho 20 advogados. Eu olhei para ele e falei, eu tenho um. Eu tenho um advogado. Falei para ele. E o meu advogado não paga honorário. Ele não precisa que eu assine uma procuração. Porque ele já me escolheu no ventre da minha mãe. Só tem um. E apesar de toda a influência, toda a riqueza dele, tudo que eu pedi na justiça, era uma causa trabalhista, ganhei tudo. Não perdi nenhuma. Nem as horas extras que eu fiz, eu perdi. Recebi tudo. Sabe por quê? Porque ele tinha 20 advogados. Eu lembro que eu ainda disse a ele, você tem 20, mas só fala um de cada vez. E o meu quando falar, até a terra estremece. Até a terra se abala. Os mares secam quando ele fala. E manda secar, seca, se acalma. Ele acalma os mares com a palavra dele. Aquieta de mar. Acalma de tempestade. E tudo é bonança. Porque ele é poderoso. E fui para aquela audiência, por incrível que pareça, contratei um doutor chamado Edmar, que aquele não era para ser advogado, não. Eu acho que ele era para ser ouvidor. Porque o homem calado, ele não disse uma palavra. Uma só. Quando perguntaram se tinha acordo, ele olhou para mim. Eu disse, tem não. Deixa eu seguir. O juiz determinou que ele me pagasse em 24 horas. Aquele advogado não disse uma palavra dele. É meu amigo. Mas eu entendi por que ele não disse. É porque eu já tinha dito que o que ele ia falar era Jesus. Então tinha que ser Deus mesmo para falar. Saí dali com o advogado calado, mas saí com a certeza da vitória. Não importa. Você não precisa gritar. Você não precisa se exaltar. Porque o Deus que nós conhecemos, é o Deus que abate o soberbo e que eleva o humilde. Ele vai te exaltar no momento propício, irmãos. Recebe essa palavra. Os reis que eu estou citando aqui, foram exaltados. A palavra diz que o rei Josafá ficou recebendo presente dos outros reis. Porque ficaram com medo dele. Adriano, bota mais um retornozinho aqui. Ficaram com medo dele. Por quê? Porque o exército dele venceu sem lutar. Mas no ouvido do povo, todo mundo achava que era o exército dele que tinha vencido. O que é que vai acontecer, irmãos? Não fique triste. Não fique depressão. Não pense que os teus planos foram adiados. Nada disso. Tudo está na presença de Deus. Não existe oração que Deus não escute. A única oração que Deus não escuta é a oração que não é feita. Cada palavra que você diz. Cada lágrima que corre dos seus olhos. Deus recebe elas como carta ao coração de Deus. Ele está em toda parte. Os olhos dele como chama de fogo estão ao redor de toda a terra. Ele contempla tudo. E ele vai te honrar. A única coisa que você precisa fazer. É não sair de perto dele. Fique perto do rei. Porque quem manda é o rei dos reis, senhor e dos senhores. Depressão eu conheço. Já vivi em depressão. Sei o que é isso. E aconselho pessoas com depressão praticamente todo dia. Eu sei o que é depressão. A desilusão. A angústia. O medo do fracasso. É olhar para a vida e não ver nada. Parece que tudo está bronze. É o sorriso que você tem nos lábios. E logo em seguida. É seguido de lágrimas de tristeza. Porque nesse momento. A depressão lhe lembra de algo que você está vivendo ou viveu. Que lhe é muito triste. E você perde as esperanças. A depressão. Ela vem acompanhada de uma desilusão terrível. Você passa a não ter visão de futuro. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver em depressão profunda. Algumas pessoas tiveram o gatilho disparado da depressão. Por alguma perda. Por alguma decepção. Já vinham no processo de entrar em depressão. E houve aquele disparo. Aquele momento que levou elas para a profundidade da depressão. O que é que nos tira de lá? Somente Deus. Porque a pessoa quando está em plena depressão. Não tem palavra que alegre o coração dela. Um amigo, uma amiga por melhor que seja. Vai lhe dizer palavras que podem lhe ajudar. Mas é só um pouco. Agora, tem um. Tem um, meu irmão. Que quando ele estende a mão. Pega aqui. Ele te levanta, coloca diante dele e olha nos teus olhos. E diz para você, pode contar comigo. E quando ele diz, pode contar comigo. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele diz, pode contar comigo. Você pode contar de verdade. Hoje, se vende muito remédio para depressão. Demais. Nas farmácias, quando você vai ali no balcão de farmácia. É só que você vê a pessoa comprando remédio para depressão. Pastor, o seu é contra? Não. Não sou contra a medicina. Até porque eu tenho certeza absoluta que a medicina é de Deus. Toda essa sabedoria que os médicos têm. Foi Deus que colocou na cabeça deles. É bom. O médico passou, você deve tomar. Agora, não esqueça. Tome o remédio. Mas procure aquele que vai fazer você deixar o remédio ser curado sem ele. Procure aquele que vai resolver seu problema. Eu vejo alguns pastores ensinando a igreja a não tomar remédio. Tome remédio, irmãos. Para a ansiedade, para a depressão. Se o médico passou, é porque você precisa. Agora, no meio de tudo isso. Você pode dar um grito, como Pedro deu. Quando estava sendo coberto pelo mar da Galileia. Ele gritou, Senhor, socorre-me. E Jesus botou ele de pé e disse, Pedro, por que tu duvidaste isso? E a palavra de Deus hoje é exatamente essa. Crê em mim e saia vencedor de toda essa situação. Crê em mim e seja vencedor. Vença essa situação. Porque amanhã você vai olhar para trás e vai rir. Você vai rir como hoje eu sorrio. De coisas que aconteceu na minha vida e que eu dizia. Para que eu me preocupei tanto? Porque eu perdi tanto tempo. Tantas horas pensando nisso. Quando o meu Deus, no estalar de dedos, resolvia a situação. Eu gosto muito de confrontar as pessoas quando estão em depressão. Especialmente as que têm pensamento suicida. De vez em quando eu topo uma dizendo, eu estou querendo desistir da vida. É comum isso no meu ministério. Eu começo a confrontar elas. A botar elas de encontro a pessoas que estão lutando pela vida. Nós temos uma irmã lá em Recife, Suelide. Muitas pessoas da igreja já ouviram falar dela. Quem foi que já ouviu falar de Suelide em Recife? Nós dez pessoas viram. Suelide, ela tinha um câncer. E ela estava com a bolsa de colostomia. E ela participava dos programas da rádio. Todo dia ela entregava uma mensagem. Ela era uma morena, bem alegre. Advogada. Ela não trabalhava em direito. Trabalhava no escritório. Estava agora doente para morrer. Um câncer em estado terminal. E ela dizia uma frase que emocionava os ouvintes da Rádio TV Pão da Vida. Ela dizia, pastor, eu vou ganhar de qualquer jeito. Se Deus me curar, eu vou contar que Ele me curou. Se eu morrer, eu estarei com Ele. E quando foi um dia, uma outra advogada do estado do Rio de Janeiro ligou para mim. Separado do marido. Agradecendo pelas vezes que eu tinha falado com ela e orado por ela. Dizendo que ia se matar naquela noite. E eu disse a ela, faça um favor para mim. Eu lhe atendi tantas vezes. Antes de você morrer, liga para a sua eleite. Ela disse, aquela que fala com o Senhor, eu digo, é. Liga para ela. Ela disse, eu ligo. Vou mandar o número dela para você. Antes de eu mandar o número para ela, liguei para a sua eleite. A sua eleite atendeu. Eu disse, vai ligar para você uma advogada que está à beira do suicídio. Deixa Deus te usar. Ela quer se matar porque o marido deixou ela. Ela disse, tá bom, pastor, deixa ela ligar que eu falo com ela. Passei o telefone para a advogada. A advogada ligou para ela. Quando a advogada ligou, a sua eleite estava gemendo. E a advogada disse, você está sentindo dores? Ela disse, é. A dor não cessa. Mas é porque eu estou me arrastando aqui, saindo da minha cama para o banheiro, arrastando uma bolsa de colostomia para mim tomar um banho. Eu estou desde manhã sem tomar banho. Serão oito horas da noite. E ela deu uns conselhos para aquela advogada. Meia hora depois, a advogada ligou para mim em prantos, chorando. Dizendo, pastor, obrigado. Eu não vou mais me matar. Não vou mais. Essa irmã me convenceu que Deus tem me abençoado. Eu tenho saúde, eu tenho meu escritório, eu tenho meu carro, eu tenho meu apartamento. Não é o amor por um homem que vai me fazer desistir da vida. E Suelide tinha passado por esse processo. Suelide, quando pegou o câncer, o marido dela abandonou ela. E o marido abandonou ela e o marido pegou um câncer também. Só que ele morreu primeiro do que ela. E ela contou isso para essa advogada. Ela disse, olha, a melhor coisa que faz na vida é entregar para Deus, exercer a sua justiça. Porque ninguém julga melhor e aplica a justiça melhor do que o nosso Deus. E aquela advogada, hoje, isso fazem três anos. Aquela advogada hoje está muito bem casada, já tem um filho. Quer dizer, ela saiu de um suicídio por causa de uma palavra de uma pessoa que estava ferida para morrer. Que poucos dias depois morreu. Pastor, por que o Senhor está contando isso? Eu estou contando isso para dizer para essa igreja, que por mais fraco que você esteja, você nas mãos de Deus é uma bomba atômica. Você na mão de Deus é uma bazuca poderosa. Deus, o poder dele não só exerce quando você está bem não. Pelo contrário, Jesus Cristo disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando o crente está muito fraco, é que Deus faz ele forte. É como Paulo disse, quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu me sinto fraco, é que eu sou forte. Quer se sentir forte, quer ser forte, reconheça que você é fraco. Que forte é ele, poderoso é ele. Ele faz, desfaz, ele faz do jeito que ele quer. Na sua vida e na vida de quem ele quiser. Porque o barro não pode dizer o oleiro que deve ser feito dele. Esses reis aqui, eles levaram a afronta para Jesus. E Jesus resolveu a situação. E eu tenho exemplo da minha vida. Muitas vezes na minha vida, eu passei por isso. Passei por situações de humilhações. Doía, porque a humilhação dói. Mas eu entregava para Deus. Se eu entrego para o Senhor. E sabe o que é que Deus fez? Muitas pessoas que me humilharam, vieram depois precisar de mim. Agora era Deus me testando para saber se eu ia abençoar. Ou se eu ia dizer, não, naquele dia. Você fez isso assim comigo. Porque Deus não quer isso de creio. Olha, você está passando por um processo desse, tá? Depois deixou de falar. Hoje, quem está te humilhando. Pode até você estar pensando que jamais isso vai acontecer. Porque essa pessoa tem uma posição econômica muito boa. Mas deixa eu te falar. Deus vai fazer essa pessoa precisar de você. Vai bater na tua porta. Vai ligar para o teu telefone. Vai pedir ajuda a você. Pastor, e o que eu vou fazer? Você vai ajudar. Você vai mostrar que Deus vive em você. Você vai dividir a bênção, viu? Eu contei a semana passada a história de uma mulher que tinha, trabalhava com um irmão de empregada doméstica na casa dele. E o marido trabalhava numa empresa. O marido foi demitido. E ela na casa do irmão passava humilhações por parte da cunhada. E o marido foi demitido e disse, e agora o que é que nós vamos fazer? Seu salário de doméstica não dá para a gente viver. No lugar dela ficar triste, ficar abatida, ela disse para o marido, vamos pegar o dinheiro das suas contas, vamos comprar a máquina de lavar e vamos começar uma lavanderia. E começaram a lavanderia. E aquela lavanderia cresceu. E o irmão dela era funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, há uns anos atrás, entrou com aquele programa de demissão voluntária, quando a pessoa perde as contas para receber uma grande quantidade de dinheiro. O irmão dela pediu, pegou esse dinheiro, aplicou, não deu em nada, quebrou. E hoje o irmão dela é funcionário dela. Ela tem cinco lavanderias em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E hoje o irmão trabalha por ela. Você sabe o que é isso? Esse é o Deus que faz e ninguém desmancha. Não é para humilhar não, é para provar que Ele é Deus. Ele faz isso para provar que Ele é Deus. Tem muita gente que segurou, não te ajudou, mas você vai estender a mão e vai ajudar para que essa pessoa olhe para você e diga é Deus na vida dela, é Deus na vida dele. Porque vai ser desse jeito que eu estou dizendo aqui. E um dia você vai lembrar desta pregação. E quer saber mais? Não vai demorar não. Não vai demorar. Escuta o que eu estou te dizendo. Hoje quem te humilha vai de você precisar e não vai demorar. Guarde esta palavra nesta noite. Para você guardar no seu coração. Para quando você viver, o que eu estou falando, lembrar que o pastor Chico falou aqui. Falou em nome de Jesus. Não vai demorar. A tua humilhação vai se transformar em bênção para quem te humilha. Pastor, eu vou ajudar quem faz mal a mim. É difícil. Mas é o que Deus quer. Deus quer que você ajude a quem te faz sofrer. A quem causou sua depressão. A quem te abandonou. A quem te largou na estrada. É isso que Deus quer. Lembra de Davi? Davi quando voltou. Que Ziglark tinha sido saqueada. Muitos soldados não quiserem ir com ele. Ele foi com poucos soldados. Tomou tudo da mão dos amalequitas. Trouxe os despojos. Quando ele voltou, foi distribuir para aqueles que não foram para a batalha. Os soldados que foram com ele disseram. Não rei. Não faça isso. E ele distribuiu para todo mundo. Por igual. Olha a diferença de quem tem Deus. Para quem diz que tem e não tem. Mandou distribuir para todo mundo. Abençoou todo mundo. Esse negócio de mesquinharia. Esse negócio de se trancar. De se fechar. Não é de Deus. Você sabe qual é a melhor maneira de você vencer a depressão? Fazer o bem. Eu digo para todo mundo. Está triste? Estou. Está abatido? Estou. Dê sentido a sua vida. Tem pessoas mais feridas do que você. Tem pessoas mais necessitadas do que você. Então vá ajudar essas pessoas. Ontem eu saí da casa do pai. Era mais de meia noite. Quando eu saí de lá. Pastor Gabriel falou que a gente esteve lá quinta-feira. A gente esteve lá quinta-feira com engenheiro. Nós estamos lá todos os dias. E quando eu estava na casa do pai. Aquela hora que eu estava saindo de lá. Eu saí com alegria no coração pela vida dos que nos ajudam nessa obra. Sabe o que é que eu saí pensando? Meu Deus. Estão ali deitados. Colchãozinho América Flex. D33. Ventiladorzinho ligado. Barriguinha cheia. Jantaram. Merendaram. Tomaram banho. Banheiro bom. Tudo arrumadinho. Se a gente não tivesse obedecido a Deus e construído isso aqui. Eles estariam nas praças. Num banco de praça. Numa calçada quente. Hoje eles estão aqui deitadinhos. É quando eu olho para essas coisas. Que eu vejo o que Deus é. E o que Deus faz. E não é só a pão da vida. Não tem muitas igrejas fazendo isso. Muitas que fazem. Tem muitas pessoas. Inclusive em Mossoró. Tem muitas pessoas alimentando moradores de rua. Nós encontramos direto. E sabe o que é que eu faço? Quando eu encontro outros pastores com as suas igrejas. Chamo eles para se juntar a nós. Um dia cheguei ali na praça da catedral. Montamos um som. Pastor Gabriel chegou com a estrutura. Levou a banda. Montamos aquele culto na praça. Aí eu vi um pastorzinho lá no cantinho. Com oito irmãozinhos. Ele tinha levado uma sopinha. Eu fui lá onde ele estava. Me apresentei. Venha ficar mais nós aqui pastor. E deixei que naquela noite. Ele fosse o pregador daquela noite. Ele ficou tão feliz. Sabe por quê? Porque se Deus nos deu condição melhor. Não é para pisar quem tem menos. É para chamar ele para fazer parte da obra. É para chamar ele para se juntar a nós. Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Para fechar essa pregação. Eu quero só dar um recado para quem está enfrentando problema de tristeza. Procure conhecer a realidade de quem sofre mais do que você. Talvez a sua vizinha. Uma irmã, uma prima. Tem alguém que o seu sofrimento para o dela não é nada. Ela sofre muito mais. Procure olhar para as pessoas que você pode ajudar. Estender sua mão e ajudá-la. Dê um jeito de você se sentir útil. Porque Deus ama isso. Transforme a sua dor em ação. Transforme o sentimento de perda em energia. Transforme a sua tristeza em alegria para outras pessoas. Porque todos nós. Pela partícula do Espírito Santo que existe em nós. Nós nos sentimos bem quando fazemos o bem. Então não fique no fundo de uma rede. Num quarto escuro. Se lamentando. Sofrendo. Achando que vai dar tudo errado. Levante a cabeça. Vai dar certo. Parta para a luta. Se transforme em uma força de trabalho. Para ajudar quem está precisando de você. Tem gente gritando. Pedindo socorro. E é a tua mão estendida que vai socorrer essas pessoas. Não deixe que o diabo faça de você uma peteca. Jogando você de um lado para o outro. Levante. Dê um grito de vitória. E diga. Eu sou filha. Ou diga. Eu sou filho de Deus. E Deus não vai me deixar morrer nessa ventania. Vamos ficar de pé igreja. Vamos ficar de pé igreja.